Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade por meio de polos, mas todos compartilham da mesma missão. Amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. Há quase 20 anos, o Ano Novo aqui na Igreja Central começa com a Semana de Clamor, os sete primeiros dias do ano dedicados à busca de Deus, de sua palavra, oração para direcionamento do ano que se inicia. E este ano, o tema foi Uma Nova História. E no programa de hoje, você confere a última noite da Semana de Clamor com o tema Alegria em Anunciar o Evangelho, ministrado pelo reverendo Jefferson Emerick. O título da mensagem de hoje é Visão Transformadora. Uma visão transformadora. Nós estamos aqui nesta semana na expectativa de termos um ano diferente. Nós queremos experimentar uma nova história. E por isso, estamos consagrando esses sete primeiros dias do ano, clamando ao Senhor sabedoria, discernimento e orientação. Nós fomos ministrados esses dias aqui sobre a vida de santidade. Mas hoje, nesse dia de encerramento, eu quero convidar você a refletir sobre como nós temos vivido. Porque a situação de Judá, nessa época em que Deus usou ou trouxe essa visão ao profeta Isaías, não era diferente. Nós vemos aqui que no ano da morte do rei, o Zias, ele viu o Senhor. O Zias era a esperança do povo. Um bom rei, mas ele estava morto. E junto com ele, morreu a esperança do povo também. E Judá foi sendo assolado. Os reis que assumiram a liderança, entre eles Acás e Manassés, eram reis idólatras, que levavam o povo à idolatria, mas também à pobreza. O povo estava vivendo um momento de angústia, porque também os líderes políticos legislavam em causa própria. Havia impostos e tributos, que eram valores altíssimos. Enquanto apenas uma minoria enriquecia, o povo empobrecia. E havia fome, porque o direito do órfão, da viúva, do marginalizado, já não existia. O povo também foi tomado pela influência da corrupção. E agora, já que os nossos líderes andam de forma irregular, irregular, eu também viverei. E Deus, em dado momento, levanta aqui o profeta Oséias, no capítulo 14, no versículo 1, que diz, Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados, você está caído. Sabe por quê? Aquele povo também cumpria os rituais. Eles também levavam os seus sacrifícios. Mas o culto era um culto hipócrita. Porque eles estavam cumprindo os rituais, mas vivendo nos bastidores, apoiados na sensualidade, no suborno, e não acertavam a sua vida com Deus. Então, Deus vem e Ele dá essa visão a Isaías. Isaías, Ele vê o Senhor. No capítulo 6, versículo 1, Ele diz, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E lá no versículo 5, Ele diz, Os meus olhos viram o Rei. Irmãos e irmãs, se tem algo que eu e você precisamos compreender aqui, é que por pior que seja a crise, por mais que nesse ano, eu e você venhamos a enfrentar lutas, tribulações, ainda que a economia não seja melhor, ainda que enfrentemos as nossas angústias e as nossas tristezas, nós precisamos entender que o Senhor é imutável, e Ele está assentado no Seu trono, e Ele reina, e Ele domina sobre todas as coisas, Ele governa sobre a sua vida, e não tem nada que seja impossível para esse Deus que reina em um alto e sublime trono. Isaías diz que Ele viu o Senhor, e Ele dirige os destinos da nossa vida, por oposições que nós tenhamos, por lutas que tenhamos, Ele nunca perde o controle, porque Ele reina. E nós podemos ver um eco desse texto aqui, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. João teve também uma visão na ilha de Pátimos, e Ele escreve lá no capítulo 4, versículo 8, a visão que Ele teve, Ele diz, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Sabe o que que isso fala para mim e para você? Que Deus está no trono, Ele está no comando, no governo, e não há a fúria do dragão, não há o ódio do anticristo, não há aqui a sedução do falso profeta e os encantos da grande meretriz, que são imperceptíveis a Ele, não há poder que possa destruí-lo, porque Ele reina, Ele comanda, Ele governa sobre todas as coisas, e esse Deus que tem nas mãos todo o poder, Ele está assentado em lugar de luz inacessível e reina sobre a nossa vida, mas sabe irmãos e irmãs, Isaías ele viu o Senhor, ele viu os serafins, e eles diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os serafins estavam com asas no rosto, nos pés e com duas voavam, eles não estavam vendo o Senhor, mas eles estavam sentindo a sua santidade, e eles diziam uns aos outros, Ele é Santo, você está percebendo a santidade, Ele é Santo, o nosso Deus é Santo, o Senhor dos exércitos é Santo, e na visão de João lá em Apocalipse, estão lá os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, de dia e de noite, os seres mais exaltados talvez, do universo, depois de Deus, eles estão lá em atitude de humildade, adorando ao Senhor, e eles dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, C.S. Lewis interpretou isso aqui, porque você imagina ficar vinte e quatro horas dizendo Santo, Santo, e Ele é Santo, e Ele é Santo, que sentido faz? Mas Ele disse, os quatro seres viventes, eles estão diante do trono, e cada vez que eles olham para o Senhor, eles veem um atributo novo de Deus, e tudo que sai do coração ou da voz ou da boca deles, é, Ele é Santo, e outro olha e vê outro atributo e Ele diz, Ele é Santo, e outro percebe algo no nosso Deus e Ele diz, Ele é Santo, e vinte e quatro horas de dia e de noite, eles olham para aquele que está centrado no trono, e eles dizem, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, Aleluia, 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 Irmãos e Irmãs, eu creio que quando nós chegarmos na eternidade, nós olharmos face a face para Ele, nós também vamos poder declarar, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, e diante disso, eu e você, somos chamados a uma vida de adoração, declarando que o nosso Deus é Santo, Isaías também, Ele olha para si mesmo, é interessante que Isaías, em vários momentos, Ele fala sobre alguns ais, Ele escreve no capítulo 5, e Ele diz assim, ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai daqueles que vivem fazendo farra, mas agora Ele vê o Senhor, e Ele volta para dentro de si, e Ele diz, ai de mim, Ele deixa de ver o pecado do outro, Ele deixa de ver a falha do outro, mas Ele percebe que Ele é pecador, aleluia, irmãos e irmãs, Isaías, Ele viu o Senhor, mas Ele também olha para si mesmo, e Ele é tocado com a brasa viva do altar, então Ele ouve a voz do Senhor que diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós, a trindade presente ali, quem há de ir por nós, qual foi a resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, um povo que vive a adoração, um povo que foi limpo, santificado, purificado, se sente enviado, mas são tão poucos os trabalhadores, e a palavra de Deus nos diz assim, rogai ao Senhor da Seara, para que envie mais trabalhadores para a sua Seara, porque a Seara é grande, e os trabalhadores são poucos, quem se torna nova criatura, como nós vimos em 1 Coríntios 5, 17, que foi lido tantas vezes aqui, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, a velha vida, as coisas velhas, já passaram, experimentaram um novo nascimento, as coisas velhas ficaram para trás, e pode viver em novidade de vida, quem experimenta o novo nascimento é apaixonado pelo Senhor, mas também apaixonado por vidas, e nesse alvo que nós temos nesse ano, de ganharmos 5% do povo londrinense para Jesus, será que você pode ouvir a voz do Senhor perguntando, quem há de ir por nós? eu faço a pergunta, quem há de ir pelo Senhor? 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 nós somos tantos, mas eu estou vendo poucas mãos levantadas, quem pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu estou aqui, me envia, eu quero ganhar essa cidade para Ti, eu quero ver vidas deixando dos laços do diabo, das amarras, das opressões, eu digo, eis-me aqui, eu quero discipular vidas, eu quero ganhar vidas para Ti, Senhor, manifesta o Teu poder, quem diz, eis-me aqui, fique em pé, você que diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, eu quero ganhar vidas para Ti, declara a Tua sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, ah, Espírito Santo, nós queremos o avivamento, e nós declaramos que como as águas cobrem o mar, todo o povo londrinense, vai se encher do poder, da glória do Senhor, é um avivamento, que vai alcançar as nações, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, ah, Espírito de Deus, revela, revela, o Teu desejo, da paixão, Senhor, paixão, 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 por Ti, e pelas almas, declara o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, e na expectativa, daquele que há de vir, nós somos enviados, para proclamar, a mensagem, que Ele salva, Ele restaura, Ele perdoa, Ele reconcilia, quando Deus chamou Abraão, para ser o pai, de uma grande nação, Ele disse, seto uma benção, vire para a pessoa, que está do seu lado, e diga, seto uma benção, seto uma benção, seto uma benção, que o Senhor, nos use poderosamente, eis-nos aqui, envia-nos a nós. E o programa Central em Foco, já está quase terminando, mas antes, preste atenção, nos cultos, e reuniões, que acontecem, durante toda a semana, escolha um dos horários, e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração, às 10 horas da manhã, e 19 horas, no Centro de Adoração. Rua João XXIII, número 401. Às 19 horas, também acontecem, os cultos nos polos, do Jardim San Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor, e Jardim Sabará. Às 11 horas da manhã, também temos um culto, no Polo Palhano, que fica no auditório, do Shopping Aurora. Às 18 horas, o culto é no Templo, da Rua Benjamin Constant, 1647. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos, no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas, no Templo, da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem células para adolescentes, de 14 a 17 anos, no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, às 6h30 da manhã, uma reunião de oração, que fica na Capela, do Centro de Adoração. E no sábado, 20 horas, tem Culto da Juventude, também no Centro de Adoração. Você também pode conhecer, a Igreja Central, através das mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Que a sua semana seja muito abençoada e te esperamos aqui no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto